O que é isso? O que é isso? A Ratazana é um cara que se deu a barbada ou é um cavalo que se chama Ratazana? Não, não sei se a Ratazana mandou jogar no jibóia. Se o jibóia mandou jogar no jibóia. Mas tem um cavalo chamado jibóia? Eu não sei. Não sei se é jibóia ou a Ratazana. E tem um cara chamado Ratazana, é isso? É, eu não sei também. Dá licença, Tontinho. Quem? Dá licença. Deixa eu ver esse programa aqui. Pô, Ronaldinho, é o programa da semana passada, Ronaldinho. Da semana. Tá, toma um remédio. Dá sim. Tá. Vamos pelo jornal, tá legal? Vamos pelo jornal. Olha aqui. Estão dando um filho de playboy. Playboy. Não pode ser. Vem, vem, vem. Vamos ver se tem coincidência de indicação do seu jornal para o meu jornal. Aqui dá. Primeiro paro. Running Bug. Não é bonito, mas... Salve! Meritíssimo, sua senhoria. Até, meu filho. É. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você tem a ver com isso? Você está aposentado, não está pitando mais. Estou aposentado, mas eu gosto de dar minha passadinha lá pelo sindicato. Gosto de dar meus palpites. Depois é que lá é muito engraçado. Dá risada a beça. Rapaz, sabe quem passou lá hoje? O maior bagaço. Virgílio Paiva. Lembra dele? Virgílio Pênalti? Porra! Puta vigarista! Virgílio Pênalti. Por que Virgílio Pênalti mesmo, hein? Porra, Naldinho. Por que um juiz é apelidado de Pênalti? Ou no seu tempo não tinha Pênalti? Porra, tá? E você não conhece essa história do Virgílio? Não. Porra, não tem boleiro que não conheça a história de Virgílio Pênalti, porra. Vizu, você não tá me sacaneando não, né, Naldinho? Conta esse troço logo, porra. Rua Javari, sábado à tarde, Moca, Campo dos Juventus. Vai jogar Juventus? Quem era o outro mesmo, juiz? É porque eu não me lembro. Era um time do interior. Sempre tirando o corpo fora. Ah, que isso, tá vendo? Bom, não interessa, era um time do interior. Agora o importante, o Juventus tava bonito na parada. Podia perder sem risco de ir pra segunda divisão. Já o time do interior, se perdesse, descia. Tá me seguindo, Naldinho? Conta, conta, conta. O que faz o presidente do time do interior? Sabendo que o Virgílio tava sempre pendurado na mão de bookmaker, vai lá, molha a mão do Virgílio pra garantir a vitória. Aí você imagina um jogo, Naldinho. De um lado, Juventus, um time classificado, só cumprindo tabela desinteressado. Do outro, um time que tem que ganhar. Mas é um time de merda, Naldinho. Só tem como e dorme. Cabeça de bagre. Só fim de carreira. Sabe quem jogava nesse time? O Coringa. O Coringa, Coringa. Lembra a primeira entrevista dele? Quando ele chegou no Santos, na estreia, ele deu aquela entrevista, lembra? Tem o díblio, chute, corrida, defendo, ataco, apoio, uma potência incrível nos dois pés. Uma vez matei uma bola no pito, ela ficou grudada. Foi obrigado a tirar ela com a mão, o juiz é torrente. Então, naquela tarde, o Virgílio Paiva foi lá pra fazer o time do interior ganhar. Na Javari tinha quatro gatos pingados, dois repórteres de campo que não queriam porra nenhuma com o serviço. E o Virgílio já tinha recebido. E já tinha pago o bookmaker. Pra cobrir dívida de jogo. E o cara que pagou na arquibancada de olho. O cara que suborna. Se você trai, resolve na bala. Antes de começar o jogo, formalidades de praxe. O Virgílio foi no banco dos Juventus. Aí, rapaziada, boa sorte, bom jogo pra você. Como é que tá o time pro jogo hoje? Tudo bem, tá tudo bem. Hoje, Virgílio, a rapaziada vai com tudo pra cima deles. Olha que é isso, vai tranquilo. Vocês estão bem na tabela. Eu sei disso. Boa sorte pra você, rapaziada. Pra você também, um abração e bom trabalho. Obrigado. Põe o teu time no ataque, vai pra cima deles. Não se preocupa com essa coisa de falta no voleiro. Com essa coisa de impedimento. Bom, não se preocupa com a arbitragem. Me entendeu, PIB? É, PIB, é. Bem que te entendi. Também estes filhos da puta me escudiram durante todo o campeonato. Põe o teu time no ataque, você tá entendendo? Põe o teu time no ataque. Não se preocupa com o juiz, não. Põe o teu time no ataque. Atenção, bola rolando aqui na rua Javari. Voltaremos a qualquer momento com informações importantes. É com você, Garcia. Primeiro tempo, bola rolando. Tem um lançamento pro centroavante. O impedimento mais vergonhoso da história do futebol paulista. Põe o teu time no meio que tá solo. Aprovecha pra sair da pelota no outro que tá solo, vale? Alex! Tá de brincadeira! Cala a boca! Cala lá o bandeirinha! Cala a boca! Cala lá o bandeirinha! Tá de brincadeira comigo, senhor? Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Palhaço! Solo, solo este pelotudo. Não adianta, não. Não podemos ganar nunca mais este jogo. Antes de levantar essa merda, olha pra mim, porra! E o primeiro tempo foi nessa balada, Arnaldinho. Bico, chutão pra longe, uma porradinha, outra aqui, outra ali. Foge, Pedro! Esse seu time é uma merda, hein? Ia dar uma surra deles no vestiário em vez de instrução tática. Por que queres que hagas milagres com esta merda? De pensar que isso é o boca a Júnior? Vamos ouvir a opinião do juiz com relação ao lance do impedimento. A torcida tá reclamando que você não atendeu a sinalização do bandeirinha. Ué, atender pra quê? Não houve impedimento. Quando o juiz tem plena convicção do lance, ele assume pra si a responsabilidade. Tá aí a opinião do juiz Virgílio com relação ao lance do impedimento. É com você, Garcia. Adivinha como é que começou o segundo tempo, Arnaldinho? Só que aí o Virgílio começou a ficar preocupado. Sim, ele não queria dar pênalti. Só que chegou uma hora e não teve outro jeito. Nocau. Pois não, Garcia. Agora estou te ouvindo. Aqui na Javari, o jogo aproxima-se do seu final e continua tudo igual. Mesmo assim, a partida agrada pela movimentação. É com você, Garcia. Mas quem se apresenta para bater o pênalti? O Coringa. E o Virgílio conhecia muito bem o Coringa. E o que você queria? Pode deixar comigo. Deixa comigo. Essa é o barco. Essa é o barco. Vamos lá. Vamos fazer isso comigo. Pode deixar. Beleza! Beleza! O senhor está brincando comigo. O senhor é profissional ou o quê? Não pode se mexer. Não pode se mexer. Não pode ser juntado. Vai voltar. Voltar quantas vezes for necessário. Até o senhor aprender a respeitar a regra. Está vendo? Some daqui você. Some daqui. Quer arruinar minha vida? Some daqui. Que isso? Bate outro. Some daqui. Que absurdo. Bate outro. Olha. Olá. Estou de olho no senhor. Vamos. Joga aí. É assim que eu gosto, juventude. Todo mundo alegre. Ah, gente, tava lembrando a história do Virgílio. Virgílio? Ah, Virgílio. Encontrei com ele hoje, tá num bagaço. A história do pênalti. Porra, só eu que não lembro essa porra desse pênalti. Ó, do Virgílio deve ter uma 100 ou mais. Uma melhor que a outra, né? Sabe o que eu tô pensando em escrever um livro? Contar essas coisas. Faz 15 anos que você chega nesse bar, senta na mesma cadeira, fala as mesmas coisas e não escreve porra nenhuma. Peraí, Rodinho. Também ele só jogou em time pequeno, né? Time pequeno. Eu sou internacional, meu chapa. Eu fui campeão até no Nacional de Montevidéu. Se eu quisesse, eu podia escrever um livro sobre eu mesmo. Título. Ontem eu era a seleção. Hoje vende persianas imóveis de escritório. Ah, é. Ari, quais estão as vendas? Pior que marcar o canhoteiro, viu? Mas fazer o quê, né? Vamos tocando até sair o livro. Tô escrevendo mesmo, Naldinho. Mas quem tá escrevendo? Você não consegue botar uma folha numa máquina de escrever, cara? Aqui. Hoje o Cacifuri tá me dando uma mão nessa. Ele que sabe quando tem que colocar os T, botar pingruzi, digamos assim, não obstante, contudo, quer dizer... O Pari tem razão, viu? Tem jogador que dá livro e tudo, até filme. Heleno de Freitas. Almir Pernambuquinho. O Paulinho Majestade. Esse, esse. Lê, Banaldo. Tem até aquela história que ele botou os troféus à venda, até os da seleção. Paulinho Majestade. Tá ali uma bela história, viu? Então é isso. Nós vamos ficar em cima do Palmeiras, porque vai ter contratação nova. E nós temos que ser os primeiros a dar isso, tá certo? Tem o negócio do Paulinho Majestade. Ah, gente, a gente precisa conversar sobre isso. Acho que Paulinho Majestade, Zé. Paulinho Majestade. Campeão paulista, Rio São Paulo, da Libertadores, campeão mundial. Só que agora ele pôs todos os troféus e as medalhas à venda. Ah, tá certo, tá certo. Desculpa, muita coisa na cabeça. Não, tudo bem. Vai em frente. A gente quer uma boa matéria, tá certo? Alô, Lira? Boa tarde, Lira. Aqui é da página de esportes. Meu nome é Zé Américo. Talvez você possa me ajudar. O Pepe me disse que, de vez em quando, você mantém contato com o Paulinho Majestade, que jogou com você naquele grande time do Santos. Então, como vai? Tudo bem? Prazer. Só um favor. Você me aguarda dois minutinhos, por favor. Ali? Fica à vontade. Dois minutinhos só, tá? Chego já aí. Fala, Nenê. Vem, vem essa bomba pra mim, por favor, Nenê. Quebra esse galho aí, vai. Vem. Tô olhando essas velharias aí. Não me canso de olhar. Esse é do tempo que eu tinha cabelo. Senta aí, por favor. Senta aí. Fica à vontade. Grande time. É, você lembra dessa época aqui? Nossa. Quer dizer que você quer falar com o Paulinho, né? Olha, vai ser difícil, viu? Ele é arisco, ele não fala com ninguém, não. Mas qual é o problema? Se você não vence o Paulinho, esse cara já era invocado naquela época. Imagina agora. Ele tá meio isolado. Ele andou uns tempos aqui no posto comigo, tentando fazer uma coisinha, outra, mas não rolou direito, não. Ele é... Ele é muito orgulhoso, né? Desculpe, Leirão. Eu não tô entendendo. Você não foi pra falar do Paulinho? Por que você me chamou aqui? Justamente. Eu queria te pedir uma coisa. Deixa ele em paz. Esse negócio de anúncio do jornal pra vender as bujimberna lá, pra vender os baratos lá, foi a maior gelada, entendeu? Mas ele tá arrependido pra caramba. Esquece isso, acaba por isso. Escuta, mas se ele tá mal, a gente pode fazer alguma coisa. A gente pode até ajudar. Negativo, negativo. Ninguém pode ajudar o Paulinho. O importante do assunto é o seguinte. Não fala que ele tá mal. Ele é orgulhoso, entendeu? Ele é alguém. Sacou? Se você falar que ele tá mal, que tá precisando de uma mão, esse cara vai morrer. O cara vai morrer. Eu conheço ele. Ele nunca pediu nada pra ninguém. Ok. O assunto já tá jogado no jogo. O editor já se interessou, né? Se não for eu, eles vão mandar alguém. E você sabe, pode ser alguém pra quem o Paulinho não signifique nada. Mas o cara era meu ídolo. Eu faço o que eu quiser. Ele era teu ídolo? Você devia ser um garoto esquisito pra caramba, hein? Esse cara vivia fazendo confusão com todo mundo. Vivia sendo expulso, invocado, com essa cara de invocada. Ei, querido. Mas tá bom, vai. Eu vou bater um papo com ele. Daí eu ligo pra você. Ô, Zé Mérico. Alô, sou eu. Ô, Lira. Tudo bem. E você? Fala. Sei. Que condição? Aí eu vou ter que falar com o pessoal do jornal. Ah, não sei, não. Tá bom. Tá depois eu te ligo. Um abraço. Você enlouqueceu. Não tá no seu juízo perfeito. Você tá precisando de auxílio médico, viu, Zé? É, no começo eu também achei isso. Só que eu preciso verificar essa história. Sim, mas com 400 reais. Agora, tenha paciência, né? Não, nós vamos mudar de assunto. Acabou. Mas se eu tivesse, eu punho do meu bolso. Eu tenho certeza que o assunto dá uma matéria. O cara é campeão do mundo. Tá vendendo tudo, poxa. Mas ele quer 400 reais pra falar sobre isso. Esse é o problema. E outro? Ele nem era titular, tá certo? Parece que ele tava lá. Tava junto do Pelé e do Tostão. Aliás, ele jogava com o Pelé. Escuta, essa matéria vai reavivar um grande momento do futebol brasileiro. Você não percebe isso? Fala com alguém. Fala com Matias. Faz o seguinte. Vai você e fala, Matias. Posso. Vai em frente. Vira, tudo bom? Tudo bem? Olha só, tá tudo certo, viu? É, a grana, tá tudo ok. Agora, não é a puto desconfiança, não. Mas o dinheiro só depois da entrevista. Ih, então nada feito, Zé Américo. Nada feito. Zé Américo, o cara nem quis saber de conversas, Zé Américo. Só quando ele percebeu que vocês não iam largar do pé dele que ele concordou com a entrevista. Tá, não dá, não dá, não dá. Pagamento só de close, poxa. Zé Américo, você não tá falando com qualquer pessoa. Você tá falando com o Paulinho. Ou você paga ele agora, ou então não tem mais, nada feito. Ele é assim, cara. Ou eu pego o dinheiro aqui agora no posto, levo pra ele, entrego, aí tá tudo bonitinho, rola tudo lindinho. Ou então pode desistir, acabou tudo. Ok, tudo bem. Então amanhã é entrevista. Quarta-feira. Quarta-feira? Tá aqui o endereço, você espera ele lá. O cara cobra uma grana. Marca o horário e o local. Você tem certeza que esse cara tá mal? Ele era teu ídolo, né? Eu vou te mostrar uma coisa. Olha só. É aqui que ele mora. Não, não, não faz isso não, cara. Sem foto, não faz isso não. Não, não, eu só tô olhando. Se ele sabe que eu trouxe você aqui, ele não fala mais comigo, cara. Ele não vai ficar sabendo de nada. Foi bom você ter me trazido aqui. Muito bom. É, eu acho que ele tá precisando de grana mesmo. Não é possível. Você é do jornal? Paulinho. Isso. Zé Américo. Ah, é um prazer. Nossa fotógrafa. Como vai? Tudo bem? Conversar? Sim. Vamos entrar, então. Paulinho, majestade, é você mesmo. Gente boa. Quanto tempo, hein? Faz tempo mesmo, Paulinho. Tenha bondade. Paulinho, que surpresa. Paulinho, que surpresa. Vai, tudo bem? Charila, quanto tempo, rapaz. Torneza está no mesmo lugar. Por favor, que surpresa, Paulinho. Por favor. Mário, eu quero que você atenda aqui um grande amigo. Um velho amigo. Paulinho, majestade. Campeão mundial, paulista, brasileiro. Um verdadeiro craque. Boa noite, como está? Você nem era nascido ainda, ele já vinha aqui. E já estava aqui, nessa mesma mesa. Depois de algum jogo onde ele, o Pelé, o Lilo, o Edu... tinham destruído algum adversário. Puxa, Paulinho, você não mudou nada, cara. Que satisfação. Ó, fique à vontade, hein? O Mário está aqui para atender a você e aos seus amigos. Os senhores já querem pedir algum aperitivo? Ballantyne, 12 anos. Pois não, por favor. Com licença. Ele está tocando a minha música. Quando eu entrava por aquela porta, ele parava o que estava tocando... e passava a tocar o meu prefixo. Morou? O meu sonho de paz. Com licença. Pra você me guardei. Vixe suaz? Fria. Demais. E depois camarão ali, o burguer. Perfeitamente. Está bom para vocês? Mas não tem esse prato no cardápio. Há muito tempo. Mas hoje vamos ter. Não esquece o champanhe do maestro. Claro. Com licença. Então, garoto. Você queria me fazer uma pergunta sobre alguma coisa? Não. Não tenho pergunta nenhuma. Alguém como tu Assim como tu Eu preciso encontrar Alguém sempre meu De olhar como teu Que me faça sonhar Amores eu sei Na vida eu achei E perdi Mas nunca ninguém desejei Como desejo a ti Se tudo acabou Bora? Bom moçadinha Paulinho majestade Vai sair da área Te cuida Paulinho Eu tenho uma pergunta sim Alguém respondeu O anúncio dos troféus Da medalha? Ninguém Paulinho majestade O sacana deve estar montado Numa grana alta É É fogo, viu? Às vezes a gente tem que enganar Fingir que está tudo bem O pessoal vive querendo saber Como é que você está O que você está fazendo Quando eu digo Que eu vendo persiana O cara só falta chorar Dia seguinte Aparece Lateral da seleção Batendo de porta em porta É É de encher o saco É de encher o saco Mas Tá certo que ninguém Tá nadando em dinheiro É? Mas peraí Poxa Peraí Nari Vamos falar claro Não é se a gente está Ou não Nadando em dinheiro A gente está É na merda Fala assim É Eu vou te contar Em geral Ou você continua no futebol Ou você não faz mais nada Essa que é a verdade Ou fica no futebol Ou fica coçando Mas até que está melhorando Você pode virar jornalista Que nem o Mário Sérgio Tem também as escolinhas de futebol Não fale escolinha de futebol Juiz Não fale escolinha Esses moleques vão treinar de carro E acompanhado da mãe O que que é, miss? Bom dia Seu Olavo Bom dia Seu Olavo Tchau Esse é o Eric Ele veio treinar É o primeiro dia dele Eu achei que ele estava um pouco inseguro Então achei melhor falar com o senhor O pai dele insistiu muito Que eu colocasse ele nessa escolinha Porque ele é um grande fã do senhor Ele disse que o senhor é o maior jogador Que ele já viu jogar Pra mim é um sacrifício Sabe, seu Olavo? Porque eu moro muito longe Mas não tem problema Porque se é o que ele quer É isso que é o importante Agora tem uma coisa Esse horário é bem no horário da terapia dele Se desse pro senhor mudar Pra mim seria muito bom Sabe, hoje ele está faltando na terapia A senhora quer dizer Mudar o horário deles Ai, fica difícil, né? Ah, não tem problema Eu me arranjo É tudo tão corrido, né? Eu posso assistir o treino? Eu juro que eu não vou dar nenhum palpite Embora eu ache Que ele está sendo muito mal aproveitado na escola Eu acho que ele podia ser mais criativo, sabe? Ele não precisa ficar tão preso na marcação Ele podia ficar mais à vontade Mas, né, Eric? A mulher me chama de Olavo Pede pra mudar o horário do treino E ainda me traz Eric Ou bagulho Mas como é que você sabia que ele era o bagulho? Você nem tinha visto o garoto jogar Ari, precisa ver Você olha o cara e você sabe Se ele entende ou não de bola Tá certo O velho Mário Américo já dizia Crack dá pra conhecer pelo andar O garoto passava Ele ficava sacando assim o jeito dele andar E aí ele falava Aquele é crack Aquele é cabeça de bagre Um dia, Naldinho No meio daquela mediocridade Eu olho e vejo parado lá em cima um moleque Parado, só olhando Parece que tinha brotado ali Parado, olhando Por isso é que eu não concordo muito com o velho Mário, não Boleiro não se conhece no andar Boleiro se conhece nos olhos E o garoto tinha olhar de boleiro Com o meu saco bem cheio Daquela cambada de perna de pau Chamei o moleque pra treinar O que é 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 O Arnaldinho, tudo, tudo, ele sabia tudo. A bola chegava nele, tudo ficava fácil. Eu saquei logo que eu tinha descoberto joia rara. Mas saquei também de um moleque que tinha sangue ruim porque na primeira trombada que tomou, já partiu pra dentro. Romano, se encostar de novo eu vou matar você. Morou? Seu bunda mole, xaropão. Calma, meu. Vou cortar a tua cabeça fora e vou chutar nela até o gol. Tá sabendo? Ei, ei, o que sobe é essa aí? Eu só disputei a bola com ele e ele chegou todo nervosinho aí querendo bater em mim. Eu vou matar você, loirinha. Ele aparecia, Arnaldo, depois sumia. Aparecia de novo, ficava um par de dias, desaparecia. Tentei chegar nele, tentei chegar, mas não dava. Vamos lá, trocando e tocando bola. Vai, toca aí. Puta! Às vezes aparecia, ficava por ali distraído, você olhava de longe um garoto. Você grudava o olho nele. Era outra coisa. Tinha alguma coisa errada. Ora, moleque. Trouxe uma coisa pra você. Joguei dez anos com essa camisa. Não tem um monte de porcaria de cor e nem de marca. Tem as cores que eu defendi. É tua, moleque. Se pega numa coisa. Lembra sempre disso. Você tem bola pra jogar em qualquer time grande. Tem bola pra vestir qualquer grande camisa. Eu tentei várias vezes. Descobri o quê? Quem era esse garoto? Ele não deixava você chegar. Ele não deixava você chegar. Não tinha jeito. Então, um dia resolvi fazer outra coisa. Eu segui o garoto. Começou a andar por... Beco, viela... Quase me perdi dentro de São Paulo, atrás do garoto. Começou a escurecer. Ele entrou no terreno baldio. Eu fui atrás. Desce do carro, meu irmão. Desce do carro. Vamos trocar uma ideia. Numa boa. Numa boa. Numa boa. Não é o que tá parecendo, não. Cala a boca, rapaz. É o seguinte. Eu sou... Vocês não estão reconhecendo. Eu sou o Otávio. Eu tava ali cá. Cheguei na seleção, no São Paulo. Que São Paulo, meu irmão? Aqui é todo mundo corintiano. São Paulino aqui toma bala. E é o seguinte. O que você tá querendo com o garoto? Ah, o garoto? Não, não. É só dar uma força. É pra ajudar. Querendo ajudar o quê, rapaz? Galante a gente nossa. Tá sabendo? Ele perguntou se tá sabendo, craque. É o seguinte, craque. É o seguinte. Sobe nessa sua caranga e dá logo linha na pipa. Certo? Não quero mais te ver aqui na quebrada. Você não é tiradentes, meu irmão. Mas você pode morrer enforcado. Essa chave aqui a gente faz com ela. Joga fora isso daí, mano. A última vez que eu vi o senhor, eu tinha uns oito anos. Foi lá no Murumbi. Pô, o senhor meteu uma bola pro Toninho Guerreiro fazer um gol? Que foi brincadeira. De curva, três dedos, no meio dos PEC. Nunca mais eu vou esquecer. Porra, puta barra pesada, rapaz. Aí o pau deu um tempo, né? O pau deu. Ele deu uma esfriada no garoto, né? Mas... Como jogava a bola, Ronaldo. Mas tinha tudo pra arrebentar. Se fica mais um tempo comigo, ia jogar em time grande. Mas eu comecei a ficar com medo do garoto. Com medo do garoto. Você imagina se eu me meto na vida dele outra vez. E, porra, vem aquele pessoal me dar pressa. Tá louco, porra. E como é que ficou? Que fim levou o garoto? A gente tava treinando um dia lá na escolinha. O garoto tava lá. Apareceu uma viraneia com três caras dentro. E como é que ficou? Toca lá, moleque, porra! Toca lá! O garoto olhou. Queimou o chão. E eu nunca mais vi o garoto. Puta história triste. Como é que você vem com uma coisa dessa? Ué... A gente sai de casa pra... Pra tomar uma cervejinha, levar um papo leve... E você vem com uma coisa dessa? Oh, Ronaldo... O garoto sumiu, teu culpa, hein? A gente não sabe como terminou. Não tem fim. Vai pra casa ver novela. Novela tem. É... 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 O que é que tem jogar nos veteranos? Você sabe que é uma boa, os veteranos. Você joga aqui e ali, joga bem e tal, em Cartola TV... E te oferece pra voltar, cara. É... Ele tem razão. O Éder Alist, já estava nos veteranos... Foram buscar ele aí pra união ao São João de Araras. São João de Araras. E, de repente, você pode parar até no exterior, porra. Onde mais tu quer jogar? Mamama. Bom, no Japão, por exemplo... Eu jogo mais uns 4 anos por baixo. Porra! No Japão, jogo até eu. O campeonato japonês é duro pra caramba. Por falar nisso, quem tá indo embora também é o Azul, hein? Se eu fosse o Azul, eu ia embora mesmo. Vocês sabem que ele é chegado meu, né? Se eu fosse o Azul, eu ia embora hoje. O que você quer dizer com isso? Estamos aqui diretamente investidos. Azul! 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 Ninguém mais, ninguém menos aqui. Azul! 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 Vamos tentar dar uma palavrinha com o Azul, aqui tá de texto chegando. Aqui, Azul, Azul, uma palavrinha aqui. Azul, 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 conta pra gente como é que você tá se sentindo depois de uma vitória dessa. Azul, Azul, valeu! Tô muito satisfeito. Quero agradecer a Deus por toda a ajuda que eu tô recebendo. Eu tenho trabalhado com muita agarra e determinação. Agarra e determinação e acho que eu vou continuar fazendo um bom trabalho. Valeu, Azul, obrigado. Sucesso! Azul! 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 Eu sei que é o capitão do time e achou muito difícil vencer esse jogo. É, tava uma partida meio dura aí, mas acho que como vocês podem ver aí, o mérito do hoje é todo do Azul. E numa jornada individual, foi lá e resolveu a parada. Levemos esse bicho hoje pro Azul. Então, obrigadão, Tico. Caldo, parabéns por favor, para os amigos da equipe esportiva. Primeiramente, meus parabéns pelo golaço que definiu a partida. Um gol de placa, um gol de Pelé. Agora, Azul, como é que você se sente depois de uma vitória como essa? Ah, graças à ajuda de Deus, pude fazer um belíssimo trabalho. Um trabalho bem determinado, como vocês puderam ver aí. E pretendo continuar com ele. Ok, muito obrigado, Tico. Ei, 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 o Azul é nosso rei! Ei, 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 o Azul é nosso rei! Vai, moçada, tá fechando, hein? Precisamos dormir aí, meu? Tchau, meu, Azul! Tchau, meu. Tchau, meu. Olha ali, cara. Ih, sujou, cara. Se ela começar a dar escândalo aqui, tu tá ferrado, Azul. Tá assim de jornalista aqui, cara. Porra, cara, tinha que ser hoje. Quando eu jogo mal, ela nunca aparece aqui, cara. Tico, se livra dela pra mim, bicho. Meu, me quebra essa, cara. Eu vou falar o quê pra ela, Azul? Ela sabe que você tá aqui, meu? Meu, vai lá e fala que eu já me mandei, cara. Eu tô com um carro novo, ela não tá nem sabendo. Tico, na maior, cara. Faz isso pra mim. Faz isso por mim, moco. Não, ó. Não vem, não, tá? Tico, sabe? Não vem, não. Não vem dizer que ele não tá, que eu sei que ele tá, sacou? Eu sei que ele tá aí. É, olha pra mim. Não, eu sei que... Pra falar a verdade, ele não tá mesmo. Saiu agora. Ah, hoje é nada. Tá, mas eu vem cá, vem cá. Eu tô boa. Não vem com cascata, não. Ele tá aí, sim. Ele tá aí dentro. Onde é que ele podia tá? E vai ter bochicho aqui hoje, sim, senhor? Caramba, gente. Três meses que eu ia me dar um tostão, sabia? Três meses, um tostão. Eu ligo, procuro, mando recado, nada. Ah, o que que é? Eu vim hoje acertar as contas. O que é que eu vou fazer? Vou chamar tudo que é jornalista, vou mesmo. Vou chamar os repórteres, vou contar quem é o vagabundo. Não, calma. Pega leve, Neidinha. Calma, não precisa disso. Calma, você tá nervosa de mim. Não, para, para, para que você tá apurado. Tá querendo salvar a pele do vagabundo, mas não vai dar não, tá? Dessa vez não vai dar não. Calma, Elidia, vem cá. Você tá muito nervosa, mulher. O que que é que ela tá pensando? Que eu não sei que ele tá de carro novo? Tá de carro novo, vagabundo. Ele lá na Caranga Nova, fazendo poses de artista de televisão, e eu pra cima e pra baixo de ônibus, Jardim Japão pra Sarrano, Jardim Japão pra Sarrano. Tu caminha no colo, que que há? Não, chega. Tem mais. Tô sabendo que tá saindo boato aí, que ele vai pra Itália jogar. Tá sabendo disso? Que isso é boato, Neidinha. A temporada na Itália fechou. Ninguém tá contratando ninguém, Neidinha. Fechou. Tico, escuto o que eu tô falando. Se ele não acertar comigo e com a menina, ele não vai nem ficar nem em década, mais pra Itália. Vou lá. Olha, ele tá meio sem tempo, mas eu te prometo, essa semana ele vai te procurar. O cara é meio cabeça fresca, mas ele só pensa em você. Ele se amarra em você, Neidinha. Ah, porra. Porra, Tico. Imagina se não se amarrasse. Três meses, meu. Três meses, um tostão. Mas eu te entendo. Dá um tiro. Olha, eu vou dar um tiro nesse crioulo. Eu dou um tiro. Calma, Neidinha. Não precisa disso, Neidinha. Mas antes vou fazer mais pouco, repórter. Vou fazer, pode chamar. Neidinha, por favor. Vou contar, vou entregar aquele. Pode mandar, manda. Não acredita, cara. Que golaço que você fez hoje. Como é que você conseguiu fazer aquilo, meu irmão? Demais, cara. Demais. Mano, é só você rapidinho, tá? A gente vai entrar depois dessa música. Troca uma ideia rápida e tudo. Depois você sai fora. Vou desligar o seu celular. Está aí, R. Kelly com I Believe I Can Fly no final do nosso domingão aqui, o nosso programa. Sim, você sabe que domingão é dia de surpresas. E hoje não poderia ser diferente. Nós já temos as nossas dicas psicológicas, as dicas sentimentais, espirituais, as dicas de lazer, rádio, cinema e televisão. E agora teremos a surpresa, sim. Estou falando de esporte. Eu disse esporte. É a arte de colocar, de embaraçar o balão no filó do adversário. Estou aqui com o azul, o homem do gol de placa de domingo. Azul, pode falar para o Brasil inteiro. Fala, azul. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa e querer mandar um... Aê! Aê! É sensacional, rapaz. Além de mandar bem nos campos, o rapaz manda bem também na voz. Articula bem o verbo aqui no nosso programa. Azul, você fez o gol de placa de domingo, meu rapaz. Você vai ter o direito de escolher a música que quiser. Eu falei a música que quiser. O que você acha de Jake, do vocalista? Você curte Jake, do vocalista? É boa, é boa. Curtiu, ele curtiu. Para quem você vai dedicar Jake, do vocalista, meu rapaz? Vou mandar para a Neidinha com um beijo carinhoso. Um beijo carinhoso para a Neidinha. Que que é? Que lindo. Eu falei que lindo. É o amor. Aê, Neidinha, levando para casa um beijo carinhoso do senhor. Azul, com Jake, do vocalista, hein? Dê-me um pouco de amor. Alô? Tico? E aí, meu, como foi? É, ela tá na mó bronca, né? Mas eu acabei de mandar uma música pra ela e vai ficar tudo bem. É. Oi? Tô indo pra mesa redonda agora. É, parece que hoje vai ser uma daquelas noites. É, brigadão, Tico. Valeu mesmo, maluco. A gente se fala. Até mais, tchau. Percebeu? Olha a lua, meu amor. Percebeu a lua. Olha o pico. Olha a lua. 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 Aqui, pala. Pronto, pode soltar. Recebeu o Paulo, olhou. Recebeu o Azul na intermediária. O primeiro divisório já deixou dois pra trás. Que meia lua! Vai entrando o Azul! Vai entrando o Lárez, é o goleiro que toque! Gol! Fantástico, maravilha. Esse gol resgata a tradição do futebol brasileiro. O gol pode buscar lá atrás, de Zizinho, de Pelé, do grande Júlio Botet, que fez um gol parecidíssimo com esse seu no Pacaembu, no dia 11 de dezembro de 63. Você se lembra disso? Um 2x2 memorável. 3x2, São Paulo. Hoje o Malfatado do Tobogã. No gol da Coxa Cústica, hoje aquela coisa que é o Tobogã. Mas o Prado fez gol nos minutos. Eu tenho essa escalação aqui, eu não tenho. Apoio de Sord, Beliro, Sabino, Dias e Cido. Vamos voltar ao nosso assunto. Aqui está o herói do jogo. Vamos ouvir o Azul. Não, 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 dá licença só um pouquinho. Eu quero fazer um registro aqui antes disso. Eu tenho aqui que registrar o seguinte. Pessoal, a imprensa continua sendo maltratada no Pacaembu. Não, mas continua. Não, é verdade. Eles colocam lá aqueles gorilas das principais portas, e você não consegue fazer o seu trabalho direito. É isso aí. Hoje lá, o que é que sabe o que aconteceu? Eu quase não concluí o meu trabalho. Me confundiram lá, por que não botar pra fora lá. Tá bom, tá bom. Vamos deixar esse assunto pra depois. Mas é justamente em cima disso. Federação. Justamente em cima disso que ele falou, eu quero também fazer um registro sobre isso. Mas antes, vamos ouvir o Azul, que nós prometemos a ele liberá-lo mais cedo, que o Azul hoje tá cheio de bobo com isso. Gilberto, só não quero que você o libere sem eu fazer um registro, porque eu acompanho a carreira desse rapaz. Desde os juniores, olha, eu queria... Não posso deixar de falar isso. Esse menino vai longe, porque ele é de uma humildade, de uma solicitude com a imprensa, com a torcida, com o carisma que ele tem junto aos meninos. Vamos em frente, vamos em frente. Azul, eu tenho uma pergunta pra você. Você vai mesmo pra Itália? Curta e grosso, sim ou não? Peraí, posso responder pelo Azul? É o seguinte, dois minutinhos, vou falar antes dele. Vou falar antes dele, dois minutinhos só. Antes da partida, eu peguei essa informação. É uma informação que vai elucidar. É a repetição do caso do Júnior, que foi vendido. Alô? Oi, gata, como é que é? Você viu? Foi demais, né? É. Não, hoje eu não posso. Eu não posso mesmo. Eu tô indo num restaurante encontrar um bacana do Napoli. É, do Napoli. Já tô atrasado, né? O prédio tá cachiando. Não dá mesmo. Amanhã a gente se vê. É. Ó, vamos tomar cuidado, porque a Neidinha apareceu hoje lá no estádio pra me dar uma duro. Melhor a gente ir mais devagar. Falou? Um beijinho, gata. Amanhã eu te agarro, hein? Correndo de saudade. É simpático, esse restaurante. Sim? É, sim, sim. É belo, é belo. E, sobretudo, é original. Sim, sim, sim. Como é ele banho? Banho. 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 É banheiro. É. Banheiro, sim. Avante. É lá de estra. Sim. Avante. Sim, sim. Com tanta cantina italiana que tem nesta cidade, você traz-me um italiano a um restaurante japonês. Fica frio, Macedo. Fica frio. Deixa comigo. Olha, eu tô sentindo o cheiro do cheque. Eu tô vendo o cheque aqui na minha frente. Mas tem que ser aqui, nessa mesa. Aqui, nessa mesa, eu vendi o Edu Marangon, eu vendi o Adilson, eu vendi o Célio. Tem que ser aqui, nessa mesa. Se você quiser uma pizza, eu mando buscar. Mas tem que ser aqui. Tofato, tofato, tofato. É, se pode haver uma forqueta. A forqueta, forqueta, é garfo, garfo. Sim, sim. Um garfo, por favor, pro cavalheiro. Pra mim também. Sim, sim. Um nosso craque também. Então, eu, que dialogou. E não foi o único, né, doutor Macedo? É, vai bem, vai. Se está falando de cifre altíssimas, se está falando. E, depois, precisa pensar que as defesas italianas são, realmente, fortíssimas, são terribíveis. Mas ele, ele é um... fora de série. Vou mostrar o que você, o que você brasileira. O que você tem que fazer? Os gols, duas mãos. Caraca! Não deu certo, rapaz. Pra você se acostumando. Vai ouvindo, rapaz. É italiano. Sole mio. Calma aí. Ó, esse aqui vou... Viva lá. Que bella cosa Na giornata estore Na terra serena Dopo la tempesta Per aria fresca Parecia na terra Sai fora, vagabundo. Sai, sai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Encostar o carro. Vamos pra cima. Vai. Se abaixar, a mão morre, hein. Não faz nenhum movimento. Eu sou... Cala a boca e não se mexe. Eu sou azul, meu. Nem verde, nem azul. Cala a boca e não se mexe. Eu sou jogador de futebol, caramba. Sou vagabundo. Tudo bem, tudo bem. Fica frio. É o azul. É o boleiro mesmo. Ah, é? Pô, então vai em paz. Desculpa aí o transtorno. Mas também, meu. Vê essa caranga, sozinho. Rindo sozinho. Tenha dó, né? Vai com Deus, rapaz. Azul. Belo gol, garoto. É. Não tem jeito, viu? Como não tem jeito? Vai ser uma puta sacanagem, rapaz. Pra mudar isso, eu vou te contar. Vai levar cem anos. É por essas e por outras que eu acho que ele devia ter ido embora mesmo. Olha aí. Se o azul tá pensando que vai se dar bem aí fora, ele tá enganado, hein. E nesses países aí, Itália, Alemanha, tão matando até turco. E dirá crioulo. Cem anos. Eu sei o que é isso. Mas ali, a vida é assim, rapaz. Parece que muda, mas não muda nada. Hoje, boleiro, tem carro importado. Chama técnico de professor, Naldinho. Tem telefone, celular. Computador. Mudou tudo, Naldinho. Mudou porra nenhuma. Continua tudo a mesma coisa. É que nesse negócio de aparelho de ginástica. É aparelho pra cá, aparelho pra lá. No meu tempo, se concentrava na zona. E a gente entrava no campo de tornozelo inchado. E se jogasse mão, diziam que a gente tava fazendo corpo mole. E era capaz até de tomar as porradas no vestiário do técnico. E levava mesmo. Tô pitando Corinthians e Palmeiras. O Romeu levou um tranco violento. Ficou rolando pra lá, pra cá, dentro do campo. Até rolar pra lateral. Ficou fora do campo. O Corinthians tava apanhando. O técnico era o Iustrich. Lembra? Filho de polonês. Tamanho do armário de quatro portas. Corinthians perdendo. Olha, antes que o massagista chegasse no Romeu, o Iustrich saiu do banco num pinote, chegou no Romeu, juntou o Romeu com as duas mãos. Parecia um saco de batata. E jogou pra dentro do campo. O Romeu levou um susto. Saiu correndo. Cada vez que ele passava perto do banco, ele olhava pra o banco, parecia que tava fugindo de cobradoso. Olha aquela cara. Eu não tinha essa demais. Porra, vocês já entraram no departamento médico do clube de agora? Porra, aquilo lá parece o Incor. Peraí, porra, isso é normal. Normal, normal. Vagabundo tudo deitado lá tomando banho disso, banho daquilo, descontração, relaxamento. Porra, pelo amor de Deus, né? Depois, sabe o que que acontece? Termina tudo no Doutor Vavá. Vem lá, vamos sair do chão, vamos sair do chão. Vem mais, tá bom, mais em cima. Beleza? Aí, ótimo. Tá bom, tá bom. Respira um pouquinho. Vem, vamos sair do chão. Vem em cima, beleza? Mais um pouquinho, ótimo. Vamos lá. Sentiu? Sei lá, porra. Como não sabe? Tá sentindo ou não tá, porra? Nem mais, nem menos. Porra. Ô, moçada, vamos maneirar aí, porra. Veja o rapaz trabalhar em paz, porra. Bata uma banha, porra. É o meu cunhado. Os caras são fodas, hein? Mas você sentiu mesmo? Ah, professor, eu não sei, porra, entendeu? Às vezes eu sinto que dói, entendeu? Mas melhora e tal. Tá doendo, porra. Puta merda, cara. Esse cara não volta mais, porra. Tá bichado, porra. O negócio é o seguinte, mano. A gente vai ter que falar com o médico dessa bosta de novo. Não é possível. Vambora lá. Vamos lá. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Ô, Roberto, ali, né? E aí, Roberto? Ei, ei. Não exame nele, não. Tudo bem. Bora aí. Foi mal. Desculpa. Obrigado. É a quarta vez em vinte dias que eu tenho a honra desta visita. Mesmo assunto, certo? É certo, doutor. É o problema do meu cunhado. Quem é seu cunhado? O Caco, pô. Ah, o mesmo assunto. Ô, doutor, não é vinte dias. É mais de um mês. O cara não joga. Perdemos quatro pontos e cinco jogos, doutor. E olha que não teve nenhum clássico. Nenhum clássico. Sacou, doutor? É isso aí, doutor. Pô, alguém tem que tomar a providência. A galera da Fial já tá ficando cheia disso já. É muito tempo, doutor. O cara não quebrou a perna nem nada. Foi só uma paulistinha de nada. Quando ele jogava com nós lá no bairro, a gente quase rachava ele no meio. E nunca aconteceu nada, doutor. Agora qualquer coisinha o cara não joga? Eu vou explicar de uma vez por todas o que aconteceu. Ele teve uma lesão grave no joelho direito e lesou o ligamento cruzado anterior. Ele passou por uma ressonância magnética, mas o departamento médico optou num primeiro momento por não fazer uma cirurgia. Pra não retardar a volta dele. O departamento médico acredita que o tratamento clínico e fisioterápico vai resolver o problema do caco. Bom, este é o diagnóstico e este é o tratamento. Fora disso, não há nada na medicina esportiva, certo? Agora, cada caso é um caso. Cada pessoa reage de uma maneira diferente a esses tratamentos. Cada jogador reage de uma forma. Ele reage de outra forma. É mais demorado. Mas todo o possível está sendo feito, ok? Fiquem calminhos, tá? Vambora, né? Robertão, segura a bucha lá. Só você está jogando bola naquele time, falou? Valeu? Cada casa em casa. E hoje, cada casa em casa. É, mas tá, também cada casa em casa. Uma grande parte da arquivocada está tomada. Vamos ter um público espetacular esta noite aqui no Fakimbu. A expectativa é grande. E todo mundo sabe que vai ser uma parada muito difícil para o timão. Principalmente por causa do velho problema. Não é dessa vez que caco volta a equipe. Aliás, cabe aqui uma pergunta, torcedor. Meus caros ouvintes, o que acontece com esse moço? Por que não é possível? Um jogador que desequilibra. Uma peça da maior importância dentro da equipe. Ausente nos momentos mais... Agora vou te contar uma coisa. Não é só juiz, não, meu. Não é só juiz coisa nenhuma. Se o caco estivesse lá, nós tínhamos matado eles já no primeiro tempo. Já no primeiro tempo, morô, meu? Olha, cara, o negócio é o seguinte, cara. Eu tô sem comer, passei frio, vou pegar pneumonia e ainda me roubaram. Roubaram o quê, meu? O juiz, pô. Ele não roubou não, Manete? Ah, que juiz que nada. O problema é o caco. Isso não pode ficar desse jeito, não, meu. Nós temos que tomar uma atitude. É, mas fazer o quê, hein? Fazer o quê? Mas, o que é isso aí? Peraí. Ah, eu não acredito. Mas eu não entendo por que esse pessoal não usa o interfone. Tá lá. Ô, Mano, seguinte, mano, tá demorando muito isso aí. O negócio é invadir, mano, é o fiel pra invadir. Desce daí, pô. Não pode, rapaz. Você tá pensando que aqui é o pacaembu? Ó, respeito. Desce daí, pô. Que invadir o quê? Você tá pensando que tá no campo, porra? Ah, não vem, mano. Dá o tempo, meu. Ele mandou sem subir. Pelo elevador de serviço, hein? Que elevador do fundo, caco. Não sou empregada nem nada. Nós fomos é pelo bacana. Vamos, Frank, vamos. Sai daí, menino. Pode sair. Ninguém vai te fazer nada. Você está em sua própria casa. Oh, Deus, será que nem dentro de casa agora? Vamos. Sai. Sai daí, Frank. Você não vê que o porteiro tá aí? Qualquer coisa, ele chama a polícia. Seu olhinho em dor, assim não é possível. Entra quem quer aqui agora. Mudei pra um apartamento pra ter um pouco mais de segurança. Sabia? Oh, Caco. Oh, Caco. Oh, Caco. Larga logo essa merda aí, que isso já tá me deixando de saco cheio. O nosso assunto é sério. Você tem que parar dessa coisa que não pode jogar. Você tá bom? Mas eu não tô. O que eu posso fazer? Então esse médico é um bosta, meu. Não é possível. Ó, eu tenho que fazer o que ele manda, pô. Gente, eu sou profissional, qual é? É, mas assim não pode ficar, falou? Ô, Pachá, o que tá fazendo aí, rapaz? Nada, Caco. Nada não, cara. Relaxa. A gente não pode mais perder ponto por causa disso. Vamos te levar pro Pai Vavá. Onde? No Pai Vavá, meu. Você não lembra do Pai Vavá? Aquele lá da nossa área, pô. Claro que eu sei que é o Pai Vavá. Mas eu não sei, não. Que não sei, não, Caco. Você vai lá sim, meu. Pô, nós somos amigos desde criancinha. Fumo criado junto. Tu acha que a gente ia querer aprontar alguma pra você? Nós só quer que você volte a jogar, cara. Vamos, ué. Topa? Oh, aguenta aí, Pachá. Alô. Com a vontade. É bom apetite pra você, meu. Que isso, cara? Tô só fazendo uma boquinha, meu irmão. Virou miserável, bicho? Vamos deixar de lero-lero que o assunto é outro? Pai Vavá. Não, aí não. Os caras também não vão gostar desse negócio de Pai Vavá, pô. Que não tem essa não, certo? Você vai e pronto. E pra onde, hein? Não, você não se mete. Fecha o bico aí, pô. Isso mesmo. Cuida da criança e fica na tua, tá? Tá, tá legal. Vamos embora. Vamos até o Pai Vavá. Peraí, meu irmão. Agora não. Tô fazendo uma boquinha, bicho. Que isso? Oh, tá louco, pô? Pai Vavá. Pai Vavá. Pai Vavá. Qual é, Cato? Tinha esquecido da escada, meu? Pai Vavá. Na rua do Pai Vavá não chega carro não, mano. Cês tão de sacanagem, né? Tô quebrado. Um jogo há dois meses. Vocês me trazem aqui pra subir essa porra? Puta merda. Pai Vavá. Pachá, cuida do carro aí, vai. Ah, dá o que? Sacanagem, pô. Pô. Pachá. Opa. E aí? Você é pra ir. Beleza? É. Nesse puta carrão. Bonitão, né? Isso demais. Mas não é meu não. Isso aqui é do Caco. Ele tá lá em cima do Pai Vavá. O Caco? O Caco tá aqui? Tá, tá lá em cima do Pai Vavá. Esse Caco é dele? É. Pachá. Ô, seu Valdir. E aí? Beleza? Você tá com a cabeça, senhor? Por quê? Se arsar o Caco aqui no Pai Vavá. Ué, e daí? Você não sabe que esse cara tá respondendo dois inquéritos policiais. Ô, seu Valdir. Leve me falar a besteira. Que dois inquéritos o quê, meu irmão? Não, não. Não, não. Larga o Caco aqui. Dá licença. Eu vou falar a besteira popular, meu irmão. E aí? Dá licença. Que vocês tiram o corpo. A mancha chegando aí, meu irmão. Ih, caralho. Será hoje, pô? Tá pelando, hein, tio? Tô me faltando essa. Resolveu. Qual que é o problema? O problema é que ele não joga há dois meses. Eu tô tratando com o médico do clube. Ô, 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 ô. É essa perna aqui, né? É. Ô, 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 ô. O problema não é só a perna, não. Tão com muito olho gordo, menino. Pera aí. Eita. Faz o seguinte. Desce ali no terreirinho. Olha a lojinha de umbanda que tem ali. E compra óleo de peixe elétrico. Como? Óleo de peixe elétrico. Vai passar sete dias aqui na perna, viu? Sete dias. Não é seis dias, não é oito dias, é sete dias. Vai ficar bom. É só isso que tem que fazer. Agora. Tem que ter fé. Sem fé você não vai melhorar isso aí, não. E o... O médico do clube? Esqueça o médico. Não tem médico nenhum, não. Você entra no campo no dia do jogo, dá sete beijos nas traves e comprometa o juiz assim. Ô, pai, meu pai. Se ele te olhar feio, ignore. Vai embora. Passe reto. Agora. Tem uns trabalhos pra ele fazer na casa dele, viu? Eu vou falar pra vocês. Mais alguma coisa? Eu. Eu vou falar pra vocês. Eu vou falar pra vocês. E aí, tchau, 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 tchau. Agora, eu queria saber de você, o que o médico falou pra você a respeito da recuperação do cara? O que foi algo de excepcional, fora do comum? É, sem dúvida, até certo ponto surpreendente. A gente nunca viu esse tipo de coisa dentro do futebol. Mas ele volta e volta com tudo e a gente tem a impressão que ele vai se dar bem no jogo. Tá confirmado, então? Tá confirmado, confirmadinho pro jogo. Obrigado, Zé. Mariqueta. Ô, chegado! Chegado! Chega mais, por favor. Trocar uma ideia com você, por favor. É o seguinte, eu vou te dar uma dica, cara. Um furo de reportagem pra você, hein? Ah. Levaram ele em outro médico, cara. É? É. E que médico? Doutor Vavá. Agora eu quero abrir um parênteses pra esse jogador Caco, a recuperação que ele teve. Que coisa incrível, impressionante. Fala, Paulinho. É verdade. O artilheiro Caco está aqui, perto das traves, beijando as traves. Uma coisa de arrepiar. Impressionante a volta do grande artilheiro Caco. Tá certo. Às vezes o que resolve é o pai Vavá, o pai não sei das quantas. Olha aqui, vamos falar a verdade. Aqui é tudo boleiro. Quem de nós aqui que nunca entrou numa macumba das boas, falou? Quem aqui que nunca fez um trabalhinho pra ajudar o doutor? Fala a verdade. Até eu. Ah, não. E olha que juiz machucado é demais, né? Mas eu já tive uma torção violenta, e foi praga. Você lembra do Mundo? Um centroavante que andou aí pelo São Paulo, hoje deve estar pelo interior. O Mundo jogava no Nacional, eu fui apitar, ele cheio de firula, foi lá, fez um gol impedido, eu anulei. O Mundo chegou pra mim, que é tão... Vai se pisar num buraco, vai se quebrar sozinho pra pagar o que me fez. Eu ri na cara dele. O campo do Nacional era um tapete, eu não era aí. Ah, o Nacional é joia, eles cuidam muito bem do gramado, né? Mas tinha um buraco. Eu pisei justo nele. Rapaz, eu vi estrela. Olha, eu não sei como é que eu me aguentei, mas eu apitei até o final. Olha, eu tinha que me mancar. Eu não podia demonstrar pro Mundo que ele tinha acertado na mosca, né? Fui em dois pais de santo. Ancheta! Fecha a porta, fecha, filho. Tá com frio, Naldinho? Essa cidade, eu vou te contar. Isso aqui não é uma cidade pra velho? Antes era muito mais frio, Naldinho. Não tem mais inverno aqui. Como é que não tem? Eu tô sentindo o quê, então? Ali tem razão, Naldinho. Tá mais quente agora. Você nasceu aqui, devia saber. É, mas pra quem não nasceu aqui, isso aqui continua uma pedreira. Mamamá tem história boa de frio, diz aí. Porra, cara. Nem fala nisso, micho. Tinha acabado de chegar do Recife pra aquele timaço do Palmeiras. Já tava assustado com a cidade, os assaltos, essas coisas. Mas não conhecia o frio direito, cara. Até aquela noite. O bom do time, quando eu cheguei, era o Fabinho Guerra. O Fabinho Guerra. Exato. Tava todo posudo, a imprensa só falava nele. Futebol é uma coisa do diabo mesmo, bicho. Mal tinha chegado. Fazia duas semanas que eu tinha chegado do Norte e me botaram exatamente no mesmo quarto que o Fabinho Guerra na concentração. Bom, eu acho que ele armou pra ficar no quarto dele. Pô, eu não criava problema, não fazia o que ele mandava. O técnico era o Edil. Porra, porra. Quem conhece, sabe. O Edil não era brincadeira, bicho. Parecia da polícia, porra. Vamos, gente, vamos comer sem exagero, hein? O suficiente pra se sentir bem. E para com esse negócio de refrigerante pra lá, refrigerante pra cá. Como é que é? A comida tá boa? Tá boa, pouco óleo. Isso. O problema era que o Fabinho era metido a galã. É, ficava que nem gavião, vigiando. Todo mundo sabia disso. Principalmente o professor. E nessa noite, o gavião encontrou a caça. E aí, como... O que foi? O que foi? O que foi? Puta que pariu Logo hoje, véspera de Palmeira e Corinthians, olha o que me aparece, olha Olho nela ali, olho nela, aquela grandona que parece se chamar gostosa, o resto é tudo bagulho Fabinho, Fabinho Como é que é, Fabinho? Não vai comer, não vai se alimentar? Tudo bem, professor Véspera de um clássico me aparece um rabo desse aí Meu chapa, eu vou precisar de um favorzinho teu essa noite, falou Você vai ter que tá comigo nessa, hein? Aqui nesse time uma mão lava a outra Hoje você tá aí chegando, eu tô por cima da carne seca, eu posso te ajudar, posso não te ajudar, tá sabendo? Calma Calma O que é que tu quer? Fica frio, filho, daqui a pouco a gente vai subir pro quarto, aí você vai ficar sabendo Posso contar com você, não posso? Claro Isso aí Perdi o apetite, porra Vamos, rapaziada, vambora, vamos dormir Oito e meia, acabou o Jornal Nacional, vamos dormir, vem violão, vambora, vai Vamos! Frio hoje, esfriou, você não tá com frio? Um pouco Ela passou? Ela tá na porta do elevador E o Fabinho? Tá olhando pra ela Tá olhando pra ela? Tá, ela subiu Ih, aquela repórter que você não gosta, eu tenho que entrevistar ele agora Com aquela da rádio? Ela mesma Puta que pariu Fabinho, responda sinceramente Você é favorável à concentração de jogadores antes das partidas? Bom, isso aí é uma determinação da diretoria, do professor Edil, né? E se eles acham, a gente é profissional Tem que se enquadrar dentro da filosofia de trabalho, né? Porque eu acho que não cabe pro profissional ficar discutindo isso e aquilo A gente tem que cumprir Você está dizendo que... A gente ficou um pouco por ali, dando uma olhada na TV Ficamos naquele negócio, disfarçando Até que o Fabinho falou pra gente subir E aí, como é que tá? Tudo bem, Fabinho? Tudo certo O chegado aqui também veio lá da tua terra pra jogar bola Só que não chegou que nem você, não Chegou com a bola toda Só que não deu certo Correto, Wandinho? Wandinho? Por um acaso você é Wandinho do Náutico? Eu mesmo Rapaz, eu era teu fã Quando criança eu vivi imitando você Desculpa eu não reconhecer você Bora, bora Valeu Morda Ele jogava um bolão, pior Wandinho Wandinho do Náutico Deus é, mas esquece isso agora A gente vai aprontar pro professor Professor Edil vai tomar uma aula hoje Depois de um tempo que a gata tinha subido O Edil começou com aquele costume dele De entrar no quarto pra ver o que se passava Porra Ele ia batendo e já ia entrando pra ver o que se passava Até que a gente Desapercebido, porra Tudo bem aí? Tudo bem, mano Ah, já vão dormir, né? Faz bem, faz bem Leia um pouquinho e depois dorme, hein? Não exagera, hein? Boa noite Ó, que dê ele? Saiu Dei uma descida lá pra baixo e... Ó, como uma descida lá pra baixo? Não tem mais ninguém lá embaixo Ó, Baiano O senhor não tá brincando comigo, não tá? Que é isso, professor? Ó, que dê ele? Você viu, professor? O senhor entrou direitinho É Entrou, mas me deu a dura A essa hora ele já deve tá dando um esporro no Milton Orra, Milton Que cazos que você tá fazendo aqui? O Fabinho não está no quarto dele Acabei de falar com aquele Baiano lá Me disse que ele tinha saído Orra, que cazos que você tá fazendo aqui, Milton? Agora ele deve tá revirando o hotel atrás de mim Ué, quem é? É a segurança do hotel Um minutinho Pois não? Fabinho Gente Eu sei que você tá aí, Fabinho O que é isso? Você tem que fazer o favor de se retirar? Eu vou chamar a segurança do hotel, por favor Eu também quero falar com a segurança do hotel Fabinho Não tem ninguém aí dentro Fabinho Eu estou lhe pedindo com gentileza Por favor A senhora A senhora não sabe o que é um Palmeira e Corinthians Não O que é isso? Agora ele deve tá pensando Quando ele pensa Ele faz tudo errado Por que que eu não pensei nisso antes? Ele saiu Me fez acreditar que ia lá pro quarto Atrás daquela gostosona Aproveitou pra sair Saiu Era um xaveco Ah, mas eu quero ver quando ele voltar Vou tá esperando ele aqui, assim, ó Quero que ele me olhe no meus olhos, assim E vou vigiar todas as entradas desse hotel E vou responsabilizar você também, hein? Eu? Mamá, mamá Pode ir, se manda, já deu Mandar? Eu vou pra onde, cara? Pro terraço Vai lá em cima Terraço, cara Olha lá, você fica numa boa Você viu o frio que tá fazendo lá fora? Que frio, cara Que frio Qual é que é a sua? Cê tá comigo nessa ou não tá? Assim ou não? Tudo bem Eu vou Então se manda, garoto Vai lá Alô? Quarto 914? Oi Aqui quem tá falando é o Fabinho Guerra Isso, isso Ele tava jantando Pois é, eu... Hã? Ele é maluco Ele tá... Não, 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 não esquenta Não esquenta Não fica nervosa por causa disso Faz o seguinte É... Vem aqui pro meu quarto Tá uma noite fria, assim A gente conversa Subindo ou descendo? Subindo Subindo Vai pro terraço? Vou Ele faz isso com todo mundo, esse Fabinho É um filho da puta Cuidado com esse cara Cuidado com todo mundo nessa cidade Sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanta palhaçada, hein? Meu Deus. Vida... Passa rápido. Passa muito rápido. As vezes eu olho essas fotografias na parede e eu penso assim, será que sou eu mesmo? As vezes eu penso que foi com outra pessoa que aconteceu tudo isso. Com vocês também, eu lembro de cada um de vocês. Você estreou comigo no Paqueibu. Tava o estádio lotado, lembra? Você com o olhão arregalado, olhando aquela massa toda. Sabe, as vezes eu vou num restaurante ou em algum lugar com a minha filha ou meu genro e sempre chega alguém assim que diz, você é o Naldinho do Corinthians, né? Pô, você foi um craque. E vinha um mais velho e diz assim, ô, esse aí eu vim jogar. Isso que era jogador. E eu fico com vergonha. E eu não sabia por que eu fico com vergonha. E eu descobri. É porque eu sinto vergonha de ser assim como eu fiquei. Porque quando você fala no jogador de futebol, você fala assim, poxa, é um atleta forte, bonito, alto, né? Moça. Aí me apresento eu. E aí eu sinto vergonha. Me dá vontade de dizer que não sou eu. Mas eu sou eu. Eu sou o Naldinho, não sou? É claro que é você. Olha aqui. É você. Ninguém pode tirar isso de você. É você. O Naldinho. Do Corinthians. Da Seleção Brasileira. O problema são essas fotos na parede. Às vezes eu tento esquecer. Mas sempre vem a lembrança. O problema é fotografia na parede, sabe? Ou alguém que fala alguma coisa no rádio, na televisão. Tem sempre alguém que arrasta você para um campo de futebol. Aí você vê aquela alegria toda. E você sente que acabou tudo. Eu não sou mais o Naldinho. Eu não tenho mais cabeça. Eu não tenho mais braço. Eu não tenho mais perna. Isso aqui é perna do Naldinho. O Naldinho tem essa perna. Um atleta. Não, levanta aí, Naldinho. Vai, Nal. Você acerta isso aí. Vamos, Naldinho. Vamos. Acerta. Tá, ele acerta. Acerta. Não pode ser assim, não. A vida é essa, não é? O que parar de jogar bola não é justo. Não é justo. Eu joguei futebol 20 anos. Faz 25 anos que eu sou técnico. Só que quando eu sonho, eu sonho sempre que tô jogando. Eu nunca sonho que tô lá sentado no banco treinando o time. Nunca. Nunca. Eu nunca sonho que tô jogando. Eu nunca sonho que tô jogando. Eu nunca sonho que tô jogando. No desemprego. No desemprego. Das agrubas da vida. Você foi a verdadeira emoção do futebol brasileiro. Chiro, nirulim. Chiro, nirulim. Bateu, Naldinho. Segura, Valdir Pérez. Legítimo representante. Da melhor tradição de goleiros brasileiros. Diado. Tipo aí. Cabeção. Bola com Vladimirzinho. Ao seu lado tem o monstro, Dario Pereira. Do outro, Super Zé Maria. Um pouco mais à frente, Roberto Belangeiro. Ele escolhe capitão. Que de primeira passa para Neto. Ele para a criança. Vezezinho correndo com toda a sua elegância. Ele entrega de bandeja para pagão. Rapidinho para Edmundo. O animal papariga gorduchinha. Deixa para Leônidas. Deixa, deixa pra ele. Que o diamante negro conhece. Chega Luizão Pereira. Pede licença. Retoma o coro. Sai jogando com o capitão do Tri Carlos Alberto Torres. Mete para Demir da guia. O divino toca para Dudu. Dudu para Leivinha. Leivinha devolve para Dudu. No garoço do almacade. Enfia a bola para Doutor Sócrates. De calcanhar maravilhoso para Casagrande. Soltou para Baltasar o cabecinho de ouro. De primeiríssima para Pinga. Dois para lá, dois para cá. Recoa para Dilussane. Preparou, vai bater. Subiu. Subiu. Continua subindo o torcedor brasileiro. O Oshito Liveto. O Jaime Garfinkel. Não foi dessa vez que o Timão chegou lá, garotinhos. Este é o jogo dos sonhos, torcedor brasileiro. Do passado. Do presente. Da mais pura emoção. Do melhor futebol do mundo. Vamos que vamos. O Verdun Catani. Inspiração de Valdir de Moraes. O mestre de Veloso. Põe para o jogo, Verdun. A bola sobe. E com ela na mesma jogada, Flávio Roberto Dias. De campana fica Amaral. Mengarvi Madeco. Espiando Lance. Alfredo Mostarda. Formiga e Paraná. Mas ela sobra para o predestinado Basílio. O pé de anjo. Daí para Renato. Para Toninho Guerreiro. Tem César Cláudio Adão. Tem Mirandinha na área. E vai ir o príncipe para de passagem. Mas chegou com tudo. Ramos Delgado. Sai jogando com classe. Elegeu Luizinho. Para ser o condutor maior do lance. Rodobinho Pequeno Polegar. Faz um vai-ver. Fremético. Tocou para Julinho Vandelho. Julinho sai em disparada carreira. E Dário e Luiz Carlos fazia escolta. Homero e Geraldo Escoto vão fazer a parede na grande área. Saiu o cruzamento. Vão para a bola. Jorzinho, Cláudio Adão, Anéas e Serginho Chulapa. O Tamanduá Bandeira. Rechaçou de cabeça Valdemar Filme. Não tem para ninguém. Apanha o rebate Zenon. Disparou o pomo sem asa. Na trave. Na trave. Bombeou. Bombeou. Bombeou, mas não caiu. Levanta a cabeça Zito. Meio de campo armado. Tião, Edu Marendon, Sarará, Álvaro e Pires. Enxergou o chinesinho. Chinesinho. Ele trata a bola com carinho. Tem intimidade o garotinho. Enche os olhos de Luiz Gonzaga Beluso, torcedor do Verdão. Vai lançar para o pelotão de frente. Tem Paulo Borges, o Rizadinha. Aladim, Eduvala e Éder. Tem também Gino, Dorval e Pepe. Acompanhando a distância o zagueiro Nena. A zaga intercepta. Sobrou para a Denner. Friba 1, 2, 3. Bombeou, bombeou. Bombeou, bombeou, de bola, garotinho. Entregou para a careca. Amassei a bola e nem é inteligente. Sabe o que faz com a criança. De passagem, pede a bola Tite de um lado. Zinho caindo mais pela esquerda. Mas com a sua permissão, torcedor. Quem recebe a bola é a sua majestade, o rei do futebol. A camisa 10 mais famosa do mundo. É fogo no banheiro do guarda. Vai chutar. Vai para a rede. Chirurirulim. Chirurirulim. É que eu vou... É que eu vou... É que eu vou... É que eu vou... Obrigado.